Jerusalém a cidade de deus babilônia a cidade dos homens a origem de jerusalém a cidade mais mencionada nas escrituras aparece mais de 800 vezes a primeira vez em gênesis 14 e a última em apocalipse 22 por toda a escritura jerusalém é retratada como uma cidade especial no plano e propósito de deus ela é de fato a cidade de deus a raiz do seu nome é o termo chalém que forma a segunda parte do nome jerusalém uma tradução literal seria alicerce da paz a palavra sugere local da paz de deus sim nela deus fez um acordo de paz com a humanidade quando seu filho foi pendurado na cruz no princípio chalém era o reino de melquisedeque sacerdote do deus altíssimo com o tempo veio a ser posse dos jebuceus davi a tomou e fez sua cidade firmando ali a casa de deus daí cidade de deus deus pois deus habita nela nos últimos milhares de anos temos visto mais guerras e não paz em jerusalém isso porque rejeitaram o príncipe da paz jesus cristo mais um dia o rei dos reis sentará seu trono nela e reinará em paz apocalipse 19 origem da babilônia uma outra cidade é destacada na bíblia sagrada no decorrer da história babilônia mesmo que seu destaque seja de forma pejorativa ela é mencionada aproximadamente 300 vezes desde gênesis capítulo 10 ao apocalipse 19 quando registra sua destruição quando noé e sua família foram salvos do dilúvio ao sair da arca receber uma ordem de deus deus abençoou noé e os seus filhos dizendo sejam fecundos multipliquem-se e encham a terra gênesis 9 1 no entanto um bisneto de noé crescia e se destacava entre todos os demais humanos ninhode com sua proeminência esse homem poderoso politicamente construiu uma cidade babilônia como nenhum tirano poderoso consegue dominar através da política precisou desenvolver uma religião cujo símbolo maior é a construção de uma torre a torre de babel dessa forma a babilônia e toda sua filosofia e religiosidade foram criadas em afronta e rebeldia a deus vejamos disseram venham vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra gênesis 11 4 origem de falsos deuses e falsa religião entre as versões sobre a origem da adoração do sol e a falsa religião encontramos aqui ninhode e sua esposa se miramis reinavam em babilônia até que esse protótipo do anticristo morreu sua esposa para se manter no poder orquestrou e executou um plano onde dizia que ninhode acendeu ao céu e se tornou o próprio deus do sol se miramis disse ao povo que seu filho tamuz era a reencarnação do deus sol e que ela havia sido fecundada pelos raios do sol o plano foi tão bem sucedido que a manteve não só no poder como a transformou numa deusa então a deusa se casou com seu filho que na versão era a reencarnação de ninhode até que tamuz é morto se miramis coleta seu corpo e comanda um luto de 40 dias onde todos choram e lamentam a morte de tamuz ritual que se repetiu por milhares de anos como vemos nos livros de ezequiel e jeremias em todo esse enredo se miramis é elevada ao posto de mãe de deus e rainha do céu ninhode o deus dos deuses cujo nome é marduk e tamuz sua encarnação que morreu e foi ascendido aos céus interessante notar a semelhança com a história bíblica da redenção realmente podemos ver satanás imitando o eterno e oferecendo sua própria redenção aos homens como o inimigo de nossas almas sabia de tudo antecipadamente ele estava no éden ouvindo e fazendo parte da reunião quando deus proferiu a profecia da redenção da humanidade pela semente da mulher que nasceria para lhe esmagar a cabeça apesar de termos algumas divergências nas histórias é interessante notar que temos passagens bíblicas que corroboram com essa versão os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos a rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira jeremias 7 18 e levou-me à entrada da porta da casa do senhor que está do lado norte e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a tamuz e disse-me vês isso filho do homem ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas e levou-me para o atrio interior da casa do senhor e eis que estavam à entrada do templo do senhor entre o pórtico e o altar cerca de 25 homens de costas para o templo do senhor e com os rostos para o oriente e eles virados para o oriente adoravam o sol Ezequiel 8 14 ao 16 como deus confundiu a língua das pessoas nesta cidade eles se espalharam constituindo as nações diversas levando consigo a falsa religião de forma que todas as religiões espalhadas sobre a terra remontam a Babilônia apenas teremos adaptações ou meros nomes trocados como Semiramis sendo Estarte, Astarte, Ré e Ísis Nimrod sendo Ninos, Osíris e Baal e Tamuz, Horus e Adonis Importante refletir que Jerusalém com sua história e propósito representa o plano de Deus aos homens enquanto Babilônia com toda sua história e propósitos representa os planos do homem caído e mergulhado no pecado muitas são as evidências dessa verdade vejamos Jerusalém constrói um templo sobre a ordem e orientação de Deus para o Altíssimo descer e habitar com os homens Babilônia constrói uma torre sobre inspiração e orientação do homem para elevar-se e habitar por si mesmo nos céus Babilônia é edificada com tijolos esses blocos são feitos de barro ou seja, pó, terra e água lembremos que o homem também é feito do mesmo material pó, mais água e barro portanto, Babilônia representa algo do homem invenção, propósitos, engenharia e produto humano o homem trabalhando para se achegar aos céus e se sentir bem já Jerusalém é edificada com pedras rochas são obras do Criador algo bem sólido que leva muitos anos para se formar mais que dura milhares de anos impressionante como o espírito da Babilônia acompanha toda a história da humanidade no final dos tempos a encontramos reinando firme e forte sobre as nações apocalipse 17, 18 e 19 no início da história um tirano aparece querendo governar no lugar de Deus todo o mundo no final dos tempos encontramos outro imperador o anticristo com o mesmo intuito interessante que é sobre a mesma cidade Babilônia exatamente como Nimrod e Nabucodonosor o anticristo irá construir uma estátua em sua honra exigindo adoração a ele no entanto assim como os reis da antiguidade o anticristo será no fim derrotado e sua cidade completamente destruída ao contrário dela Jerusalém a cidade do grande rei permanecerá para sempre antes de analisar a queda da Babilônia vamos estudar algumas das características desta grande cidade e seu sistema a chamada de grande prostituta e na sua testa estava escrito o nome mistério a grande Babilônia a mãe das prostitutas e a abominação da terra apocalipse 17 5 ou seja tudo começou com ela a fonte de toda rebelião adoração da criatura adoração do universo devoção aos astros e idolatria demoníaca Babilônia é a mãe da prostituição espiritual possui influência mundial e veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo dizendo-me vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas e disse-me as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas apocalipse 17 1 e 15 após o arrebatamento da igreja do senhor todas as religiões mundiais continuarão em plena atividade inclusive o cristianismo apostatado com um detalhe unidas levando os homens a se prostituírem está alinhada com o anticristo e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres aqui o sentido que tem sabedoria as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada e são também sete reis cinco já caíram e um existe outro ainda não é vindo e quando vier convém que dure um pouco de tempo apocalipse 17 não há como não concluir que esse reino se refere ao do anticristo cinco impérios surgiram reinaram e se foram Egito Assíria Babilônia Medo Pérsia e Grécia um existe qual? fácil na época de João o que existia era o romano qual ainda não chegou fácil também o império do anticristo mais uma vez vemos a estratégia que todos os tiranos usam para dominar a política a força e a religião toda essa parceria tem um único intuito entregar o poder e autoridade à besta apocalipse 17 13 é muito rica e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação apocalipse 17 4 este é um fato interessante a falsa religião sempre busca impressionar os homens com aparência veja que esta prostituta inspira grande admiração pela sua riqueza enquanto Deus valoriza a essência as religiões valorizam as aparências falsa piedade pureza humildade embriagada com o sangue dos santos e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus apocalipse 17 6 em seu ódio contra Deus e tudo que a ele pertence Satanás com seus alinhados vem no decorrer da história se embriagando com o sangue dos santos iniciou com o Abel e culminará na grande tribulação por fim será destruída Deus em seu poder e sabedoria fará cumprir seus propósitos assim como no princípio trouxe confusão entre os homens que se rebelava construindo a torre de Babel trará confusão entre o anticristo a besta e a grande meretriz de forma que a grande Babilônia será despedaçada e reduzida a cinzas bem possível que a essa altura o anticristo e a besta não precisará mais da falsa religião pois eles mesmos exigirão adoração para si como sendo deuses e dos dez chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem a besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus Apocalipse 17 16 e 17 sua queda é lamentada por todos na terra e os reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra porque ninguém mais compra as suas mercadorias e todo piloto e todo o que navega em naos e todo o marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe e vendo a fumaça do seu incêndio clamaram dizendo que cidade é semelhante a esta grande cidade e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram chorando e lamentando e dizendo ai ai daquela grande cidade Apocalipse 18 9 a 19 em contraste a grande meretriz jerusalém a cidade de deus permanecerá para sempre sendo habitada pelo altíssimo e todos que a ele pertence e ouviu uma grande voz do céu que dizia eis aqui o tabernáculo de deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo deus estará com eles e será o seu deus Apocalipse 21 3 analisamos algumas das características dessa nova Jerusalém habitação do eterno nova Jerusalém Apocalipse 21 22 Habitação de deus entre os homens esta é a principal característica da cidade é o santo dos santos onde o altíssimo habitará para sempre conosco tanto que nela não há templo eis aqui o tabernáculo de deus com os homens pois com eles habitará e eles serão o seu povo e o mesmo deus estará com eles e será o seu deus e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de deus e do cordeiro e os seus servos o seguirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome neste ponto inverte-se os conceitos o normal é humanos construir em lugares templos onde os deuses habitam entre eles mas aqui é diferente o eterno está a construir uma morada para si mesmo entre os humanos nela nunca haverá luto ou dor esses sentimentos serão algo do passado na cidade santa seremos coroado de glória e alegria permanente a maldição do pecado será eliminada para sempre de nossas vidas a glória de deus ilumina constantemente por toda a eternidade e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam porque a glória de deus a tem iluminado e o cordeiro é sua lâmpada não haverá nela dia e nem noite pois a glória do altíssimo e seu cordeiro a iluminará constantemente pura e santa e a cidade de ouro puro semelhante a vidro puro a pureza e a santidade são atributos de deus em sua morada isso é notório pelos materiais que a constituem vida eterna e abundante através do o rio da água da vida brilhante como cristal que sai do trono de deus essas águas de natureza e qualidade que o homem desconhece foram criadas para nós servos de deus que ficaremos extasiados com todo o esplendor que nos cercará este é o rio que flui do trono do altíssimo chamado de rio da vida jesus cristo falou dele em joão capítulo 4 a mulher samaritana e nós já temos experimentado dele ao receber suas águas o espírito santo no meio da sua praça e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando seus frutos de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações lá no éden foi nos proibido desta árvore por causa do pecado agora redimidos pelo sangue do cordeiro teremos acesso a ela livremente conclusão babilônia é dos homens jerusalém de deus babilônia é profana jerusalém é santa babilônia é passageira será destruída jerusalém é eterna permanecerá para sempre quando jesus cristo morreu na cruz ele abriu as portas da cidade santa nova jerusalém dando acesso livre e permanente a presença do pai o deus todo poderoso isso não foi apenas espiritual mas demonstrado publicamente a todos quando o véu do templo que impedia a entrada dos homens a presença do deus santo foi rasgado de alto abaixo não se turba o vosso coração crede em deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou teria dito vou preparar vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejai vós também João 14 1 ao 3 e jesus clamando outra vez com grande voz rendeu o espírito e eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto abaixo mateus 27 50 e 51 e ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de deus e do cordeiro e os seus servos os servirão e verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome e ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol porque o senhor deus os ilumina e reinarão para todos sempre apocalipse 22 3 ao 5 Hans 22 26 26 29 28 30 30 31 29 31 29